Por determinação da justiça, o senador Romário terá que pagar 385 mil reais. E isso porque ele foi condenado pela sétima vara cível de Brasília a pagar os aluguéis atrasados, referentes a uma casa no Lago Sul, área nobre do Distrito Federal. Falo sobre esta situação envolvendo Romário neste podcast. Sou Washington Luiz, repórter do canal Notícias do Momento. Olá pessoal, antes de ser senador, quando era deputado federal, Romário morou nesta casa, que fica na margem do Lago Paranoá. Trata-se de uma área muito valorizada em Brasília. Ele ficou no imóvel de 2012 a 2016. O caso foi parar na justiça depois que a empresa responsável pela locação, a Fashion Empreendimentos Imobiliários, abriu um processo contra Romário. A empresa diz que ele se recusou a aceitar o reajuste no valor das mensalidades. O contrato foi firmado em 31 de dezembro de 2012, com a vigência de dois anos, mas houve a prorrogação do prazo por tempo indeterminado, a qual não contou com uma assinatura sequer. O impasse surgiu após um reajuste que ocorreu em junho de 2015, que alterou o valor de R$ 28.340 para R$ 35.000. Romário chegou a pagar dois aluguéis, com um novo valor, mas suspendeu o pagamento em seguida. Por conta disso, a empresa sugeriu uma multa no valor de R$ 408.799.047, na qual somaria os aluguéis, IPTU e multa pela ausência de seguro no imóvel. A sentença acatou apenas os valores relacionados a tributos e o aluguel, com base no preço reajustado, em R$ 35.000. Esse valor será reajustado com juros e inflação quando o processo transitar em julgado, ou seja, quando não houver mais possibilidade de recurso ou quando o senador acatar a decisão sem recorrer dela. Além disso, Romário terá 30 dias para demolir um pier e um campo de futebol construídos sem autorização para uso privado em um terreno público próximo ao imóvel. Além de Romário, a empresa responsável pelo imóvel tentou responsabilizar os fiadores para agilizar a demolição do pier e do campo de futebol profissional construídos irregularmente. Mas ao decidir sobre o tema, o juiz afirmou que isso cabe apenas ao senador. Um pedido de recuperação ambiental do local também foi negado, porque faltou provas de que ocorreu danos. Neste caso, somente órgãos públicos poderiam atestar se houve ou não dano ambiental. Em sua defesa, Romário tentou alegar que não havia contrato assinado no período em que ele morou na casa. Porém, a empresa mostrou conversas informais que comprovaram um acordo equivalente. Neste caso, conforme entendimento do juiz Santos Mendes, quem recusa um acordo não pede o boleto de pagamento no valor que discorda e efetua o pagamento. A defesa do senador Romário ainda não se pronunciou sobre a decisão, que dividiu as obrigações entre Romário e os fiadores do imóvel, que também terão de pagar parte dos aluguéis devidos, acrescidos de juros. Com informações do portal de notícias G1. Obrigado pela audiência, inscreva-se no canal e ative o sino para receber notificações sobre novos vídeos. Aqui você fica bem informado. Obrigado. 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 Obrigado.